Uma indústria utiliza 12 máquinas para produzir 200 colheites à prova de bala. Mantendo a mesma proporção, se a indústria utilizasse 36 máquinas, quantos colheites à prova de bala poderiam ser produzidos? Aí vamos lá, eu vou te passar aqui um bisu para regra de três simples, tá? Regra de três simples, se liga no macete, iguais você multiplica cruzado, diferentes você multiplica em linha. Marcão, é só isso? É só isso. Negócio de seta, seta para cima, seta para baixo, não precisa nada disso, pelo amor de Deus, hein? Olha a malcriação, apenas siga o método. Regra de três simples, anota aí, método MPP. Iguais, você multiplica cruzado, diferentes você multiplica em linha. Olha que legal. Vamos lá, montando aqui a regrinha de três. O que ele está falando lá no problema? Que 12 máquinas produzem ali 200 colheites. Então, com 12 máquinas, eu consigo ali 200 colheites. A pergunta é a seguinte, com 36 máquinas, eu consigo fazer quantos colheites? Não sei. É o famoso X. Aí vamos lá, aí você vai fazer uma análise. Ó, você vai fazer uma análise. Pô, 36 máquinas, então eu tenho aqui mais máquinas. Pô, se eu tenho mais máquinas, eu consigo fazer mais colheites. Sim ou não? Se eu tenho mais máquinas, com certeza eu faço, eu produzo ali mais colheites. Aí agora você vai entender o macete. Os sinais são iguais ou diferentes? Pô, os sinais são iguais. Pô, se os sinais são iguais, você vai multiplicar o quê? Cruzado. Acabou. Se os sinais são iguais, você vai multiplicar o cruzado. Só isso. Então vai ficar 12X é igual a 36 vezes 200. X é igual a 36 vezes 200, dividido por 12. O tarado vai fazer esse produto aqui. Ele vai multiplicar 36 vezes 200. Ele vai fazer esse cálculo. E depois ele vai dividir por 12. Então o bizu é deixar sempre em forma de produto. Por quê? Vai rolar um samba ali. Você vai simplificar um valor que vai facilitar a tua vida. Vai diminuir ali a conta. Então olha só a malandragem. Deixei em forma de produto para fazer isso daqui. 36 com 12. Eu vou simplificar. Pô, pô. 36 dividido por 12 vai dar 3. 3 vezes 200 vai dar quanto? 600. Então olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E. Então pessoal, por favor, pelo amor de Deus, peraí. Não vem com essa coisa de seta para cá não. Iguais você cruza, diferentes você multiplica em linha. Acabou. Mais com mais, opa, iguais. Se são iguais, você cruza. Um abraço. Legal? Não precisa ficar ali negócio de seta para cima, seta para baixo. Isso aí não se usa mais. Legal? Aqui é o método MPP. É o método que vai te aprovar. É o método que vai te aprovar. É o método que vai te aprovar. É o método que vai te aprovar.